Feriado, tudo bem? Tudo legal? Tudo jóia, né? Ficamos em casa nos cuidando, não é verdade? Muito calor, né? Tomar bastante água, né? Não brincar no sol. Faz muito mal esse sol, tá? Mas daqui a um dia a gente já vai ter chuva, né? A Profirosa tá muito feliz também, porque tá bem pertinho da gente poder se encontrar. Nós vamos nos encontrar, né? Tá na escola. Alguns amiguinhos vão retornar pra escola. Outros do papai, outros amiguinhos, o papai e a mamãe acham melhor deixar em casa mais um pouco, tudo bem, né? A Profirosa vai enviar as tarefinhas, né? Vai postar também na plataforma as tarefinhas que nós vamos realizar na escola, na sala de aula. E a Profirosa também tá muito feliz, tá preparando a salinha, nós vamos retornar, né? Na nossa rotina. Claro que com algumas mudanças, né? Alguns cuidados há mais, não é verdade? Mas vocês, né? Junto com a Profirosa, nós vamos fazer direitinho, que tem que fazer tudo certinho, né? Ontem foi feriado 7 de setembro, independência do Brasil. Se nós estivéssemos em tempos normais, nós teríamos nos encontrado na avenida, desfilado, né? Mas não deu fazer o quê? Ano que vem a gente faz isso, não é verdade? Né? Então tá. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. 8 de setembro de 2020, terça-feira. Vocês vão ver, que bela tarde, iremos ter. Legal, Profirosa. Olha só, a Profirosa, antes de mostrar essa atividade aqui, a Profirosa quer pedir pra vocês escrever, a mamãe vai falar pra vocês as consoantes e as vogais, e vocês vão escrever no papel, tá? Pra gente relembrar, pra vocês ficarem, ó, alunos nota 10, que vocês já são, né? Papai e a mamãe vai falar B, vocês escrevem, C, vocês escrevem, D, F, G, H, J, K, tá? Depois, as vogais, A, E, I, O, U. É pro papai e a mamãe escrever pra vocês? Não, vocês já sabem escrever, sim, né? A gente já sabe que vocês conseguem. Então, o papai e a mamãe vai falar, e vocês vão escrever numa folha branca. Feito isso, vocês vão pintar esses animais, que é um quebra-cabeça, muito bonito, porque, olha só, o pato tá aqui embaixo dele, o corpo do polvo, tá certo? Não, vocês vão procurar o corpo do pato, depois que vocês tiverem pintado, muito bonito, porque o Profirosa mandou essa folha aqui, ó, em anexo, ó, pinte as figuras dos animais, recorte, montem as partes iguais, completando o corpo dos animais, ó, tá? Vocês vão pintar, recortar, e montar aqui, ó, colar nessa folha aqui, que o Profirosa mandou, tá bom? Tudo bem? Pode ser? Então, tá bom, daí tira a foto e manda a Patrofirosa, tá? Tá bom? Beijo, beijo, até depois.